Bom dia, bom dia, Deus abençoe você, uma ótima sexta-feira, minha gente. Você que está chegando pela primeira vez, bem-vindo, que alegria ter você conosco nesse time de evangelizadores. Aproveite e se inscreva no canal, faça o seu breve comentário. Você que é da casa, também faça o seu comentário. Tudo isso é muito importante para impulsionar esse nosso canal. E nessa sexta-feira, que tal abrirmos o nosso coração para ouvirmos juntos a palavra do Senhor? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ouvir a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem um maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este produz frutos. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Meu amado irmão, minha amada irmã, é do próprio Jesus a explicação da parábola do semeador. É necessário que a palavra penetre em nosso íntimo, nosso coração, provoque conversão e produza obras de justiça e fraternidade. A palavra do reino é sempre boa. O semeador é generoso e espalha as sementes a mão cheias. A falha está nos terrenos, ou seja, nas pessoas. A busca de poder, o apego aos bens materiais, as tribulações, a missão, tudo isso impede ou dificulta o crescimento da palavra no coração das pessoas. Curiosamente, dos quatro terrenos apresentados, apenas um produz frutos de modo satisfatório. Essa proporção ou desproporção indica que a missão de Jesus e dos cristãos, com frequência, não produz os frutos esperados. Nenhum motivo para desânimo, minha gente. Abraçar e seguir as propostas do reino supõe tribulações. Com a constante presença do Senhor, é que nós vamos superar todas essas dificuldades. A intenção de Jesus é que nós tenhamos um terreno bom, onde produzam frutos e as pessoas possam experimentar e saborear dos frutos. Então, no dia de hoje, prepare o seu coraçãozinho, para que essa semente não caia à beira do caminho, nem em terreno pedregoso e muito menos espinhoso. Terra boa. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu sobre ele e sobre você, é claro. Vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, queremos te louvar e te bendizer, por esse privilégio de todos os dias ouvirmos a tua palavra, Senhor. Mas agora invocamos uma bênção sobre esta água, tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la. E que ao tomar dessa água, desça sobre cada filho e cada filha, principalmente esses que estão nos acompanhando, estão recebendo esse conteúdo, toda a bênção à proteção, à saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem tomar a sua água. Deus abençoe você. Não esqueça a tua tarefa, testemunhar e, acima de tudo, compartilhar esse vídeo. Deus abençoe. Deus abençoe.